Blog Alex Silva Sul, juntamente com o blog José Ivan do Vale. Hoje dia 31 de julho de 2022, estamos aqui na cidade do Sul, vereador da capital do estado, Milclei Leito. Milclei, que homologou o seu nome para deputado general do Rio de Janeiro. Estamos nessa luta aí, nessa empreitada, o nosso nome está colocado à disposição do povo para ser jurado. Milclei está fazendo uma agenda aqui na cidade do Sul, já passou de algumas reuniões com os regionários, apoiadores políticos do seu projeto, não é, Milclei? Isso, estamos, graças a Deus, caminhando aqui na região. Já fomos a Alfonso Bezerra, Pedro Avelino, Macau, Assu e Mossoró. E na noite de hoje está participando do evento, onde vai, mais uma vez, Marcos Miranda vai assumir o partido, mais uma vez, dá condensado o projeto de Marcos, não é isso aqui em Assu? Isso, o nosso presidente, que começou desde o início, teve a preocupação de reorganizar o partido aqui em Assu, e é mais que é um prazer e muito feliz de ter Marcos Miranda como presidente aqui no diretório de Assu. Milclei, que hoje é o presidente estadual do PV, e o PV está de volta ao jogo com o Jorge, Hermano Moraes, Eldiane e Vivaldo Costa, não é isso? Isso. No caso, são quatro deputados de mandato? Isso, quatro deputados de mandato, quatro deputados que vão realmente continuar aí o seu mandato e vão partindo aí para a eleição, né? É isso aí, Milclei. Milclei, me fala um pouquinho, vocês vão apoiar a reeleição da governadora Fátima e com o Fátima? Isso, nós estamos no projeto, né, na reeleição da governadora Fátima, nós estamos em uma federação a nível nacional e Estado, né, nós já temos esse trabalho junto, e aí vamos continuar, porque a governadora tem cumprido o seu papel, acho que na medida do possível, né, todo o governo tem suas pendências, tem os seus desafios, suas barreiras, mas é que eles estão muito na reeleição da governadora Fátima e Vizinho. Para aqueles ações que não conhecem ainda o trabalho de Milclei, Milclei trabalha com jovens, fala um pouquinho do seu trabalho com jovens, né? Isso, nós temos um trabalho há mais de 20 anos, né, vários projetos sociais, temos uma Copa lá que tem 13 anos, são 800 atletas, tem um sub-10, criança de 10 anos, 100 crianças, né, que temos um projeto muito bonito lá, que as crianças têm o prazer de estar com um projeto onde não precisa pagar nada, tem vários apoios, nós nos apoiamos a vários projetos, Carantê, Capoeira, enfim, temos um trabalho muito grande com a Capoeira, inclusive no Rio Grande do Norte. Então, lá no bairro Nacional da Prejeção, temos um gabinete funcionando desde quando a gente assumiu o mandato, o gabinete aberto todos os dias, com vários serviços, atendendo a população. É isso aí, hein? Boa galera que o Silvasu, boa sorte no seu novo peitado, viu? Boa galera que o Silvasu, se liga, fica atualizado.